Vambora! Finalmente fazendo um vídeo aí da batoca nova Tô rodando muito, moto maravilhosa Caveiruda foi embora Caveiruda deu o que tinha que dar já Decidi pegar uma sitcom Comprei zerinha Comprei lá na Barra Uma Motorrio Muito boa Tô com, rodei, foi quase 600km Rodei pouquinho ainda A moto é muito boa, cara Até agora, assim, nada de defeito O pessoal fica falando Falando um monte de bosta Que a moto é isso Primeiro que a moto nem dá, fora A moto aqui é assim Os maiores fabricantes de moto do mundo A moto é muito boa Muito estável A frente é leve, claro, né? Porque toda escuta é assim Mas não é nada assim Meu Deus, fica perigoso, não O problema da roda trincar Comigo até agora Só ando com garupa direto Todo dia eu olho, mas evito buraqueira Tá tranquilo sobre isso Consumo maravilhoso E aí, se eu botar aqui no No descanso central aqui Pra ligar ela Toma aí Toma aí Olha o motorzinho Olha o motorzinho Olha o motorzinho Aí, ó 608 quilômetros rodados Muito boa, cara Viajei com ela Cheguei a dar 140 Uma maravilha Motinha aí Hahaha E aí São E aí E aí E aí E aí E aí Vou mostrar aqui o porta-mala, maior da categoria, dá o capacete inteiro aqui dentro da Zeus. Muito bom o espaço, ainda tem o porta-luvas aqui, mas vai cair alguma coisa, você vai abrir aqui, deixa eu ver, calma aí, calma aí que carteira tá aqui dentro, e o somzinho, tem a tomada, tomada 12 volts, aqui o porta-bolsa se precisar, só maravilha, só maravilha, tá aí no hall das minhas melhores motos, olha que eu já tive foi moto. Isso aí, recomendo total, fazer um vídeo agora com a GoPro, e dar uma voltinha pra ver, ver se eu consigo, no meu dia domingo, ver se eu consigo fazer um 0 a 100, pra ver a performance da bichinha. Isso aí, daqui a pouco eu volto. Vamos lá agora, dar aquela volta de domingo, tentar fazer um 0 a 100, pra ver como é que é a Citicol, faz aí igual uma Ferrari em 3 segundos. Vamos lá, vamos lá. Vou de bermuda mesmo, preguiça. Vamos lá. Olha aí a bichona aí. Olha aí. Como diria aquele maluco, tá piscando, tá gravando. Vamos lá. Primeiro vídeo, uma moto nova do canal, olha o freio do bicho. Eita, que esfreia muito. Essa aqui não é a ABS, é a CBS, preferir. Eu tenho carro com freio ABS, prefiro freio normal, não gosto muito da ABS não. Aí eu vi, escutei falar dessa moto aqui também. Referiu o CBS, vamos lá. Roda. Já tá muito. Moto leve, moto boa. Sem estresse. Vamos avançar o sinal não, porque tem criança no canal, abriu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar a verdade. Tinha virago 535. Moto muito boa. Mas não tô com a menor saudade. O bagulho tá antigo, né? Tá ultrapassado. Essa aqui anda mais. E a minha virago era... Nova. Tecnologia é isso aí, evolução. O velho já era, fica pra trás. Não tem jeito. Bora ao 0 a 100, vamos lá. Vum, 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 vum. 0 a 100. 5 segundos. 5 segundos, vambora. Foi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.